Música Já deu quantas entrevistas hoje, governador? Minha entrevista foi uma só. Mas tem mais quantas? Tem, tem agenda o dia inteiro, umas 20 audiências ainda. Eu tô lembrando aqui de uma coisa engraçada que aconteceu outro dia, que o senhor chegou numa recepção mais tarde e começou a ficar preocupado com a roupa, se estava vestido corretamente para o evento, porque não teve nem tempo de passar em casa. O que acontece, meu caro Falta, lamentavelmente, é que a nossa agenda tem três turnos. O turno da manhã, da tarde e da noite. Ainda bem que não tem também da madrugada. Governador, dentro dessa rotina pesada, o senhor está falando de jornal aqui, dá tempo de ler os jornais? Lê e dá tempo, porque acontece, vamos dizer assim, meu hábito, meu cotidiano. Nos dias de trabalho, de segunda a sexta, os dias normais, expediente, melhor dizendo, eu saio da residência por volta de oito da manhã, vésperas, oito de carro, e venho de carro para a cidade administrativa. No trajeto de carro, eu leio os jornais. São mais ou menos 40 minutos, 35 minutos de carro. E a sua relação com a imprensa, em geral? É boa, é gentil, pega no seu pé ou é submissa? A imprensa faz o seu papel. Em primeiro lugar, a imprensa tem de ter, naturalmente, sempre autonomia, autoridade, legitimidade. É o papel da imprensa, que deve ser assim sempre prestigiado e reconhecido. É natural que a imprensa tenha um papel crítico. Acho que todos nós temos que nos preparar para isso e acho que é próprio da sociedade civilizada que nós vivemos. A imprensa tem o papel de apontar defeitos, de apontar também coisas certas, de apresentar reivindicações. Eu acho que é o cotidiano do dia a dia. E a Copa do Mundo? Aqui nas confederações e a Copa, o que o senhor está achando, o negócio de futebol? Bem, em primeiro lugar, eu acho que nós conseguimos um tento, como na linguagem futebolística, foi conseguir, na identificação das cidades, que a seleção brasileira venha, há uma grande possibilidade, da seleção brasileira jogar duas vezes aqui em Belo Horizonte, nas oitavas e na semifinal. Estamos vendo até algumas reclamações do Rio de Janeiro que só haveria a seleção brasileira se chegar à final. Eu acho que chegará, eu acho que o Brasil tem tudo para ser hexacampeão. Mas então, Belo Horizonte ficou bem contemplada, bem contemplada na Copa das Confederações. O estádio estará pronto. É um estádio que vai ficar muito bonito, muito confortável. O Minerão? O Minerão. Ele vai ser o primeiro a ficar pronto, de todos? Eu acho que é dos primeiros, porque ele vai ficar pronto no final de 12, início de 13. Brasília também tem essa previsão, a reforma do Maracanã também tem essa previsão. O Maracanã é um pouco mais difícil que a obra. O Maracanã, para ser um prédio mais antigo, toda reforma é difícil. O que o senhor pensa, a longo prazo, talvez, de indústria em Minas? Para a gente não ser só fornecedor de matéria-prima, mas de bens produzidos aqui. Você está corretíssimo, essa sua preocupação é a principal preocupação que nós temos. Nós não podemos ficar reféns exclusivamente da exportação das chamadas commodities. Não só a minera de ferro, são 200 milhões de toneladas por ano, como também de café, que somos o primeiro produtor não só do Brasil, como do mundo. Sul de Minas, né? Sul de Minas e agora o Cerrado. Nós temos de agregar valor a esses produtos. E para isso, até diversificar a economia, a nova economia. Por isso, a atratividade que estamos tendo de indústrias, como a Simers, no Sul de Minas, a Mitsui, no Triângulo, a Alpargatas e Montesclados, a nova fábrica da Coca-Cola, a fábrica da Ambev, que foi inaugurar agora, em Sete de Lagoas, ainda nesse mês. Da Índia não veio alguma coisa também agora? Da Índia nós estamos em tratativas, porque a Fiat foi muito recente, né? Em tratativas muito sólidas para termos investimento em alguns grupos econômicos. A relação com o governo federal, como é que anda? Uma relação respeitosa, temos muitas vezes opiniões que são políticas naturalmente divergentes, porque somos partidos distintos, mas uma relação pessoal, volta a dizer, de respeito, de amizade com a Presidenta da República, que cumpre o seu papel, uma relação republicana e federativa. Nós temos hoje um sentimento, que não é meu, é de Minas inteiro, que os maiores gargalos do desafio, do desenvolvimento de Minas Gerais, são de responsabilidade federal, o aeroporto, as estadas federais, o nosso anel rodoviário, a questão do Tribunal Regional Federal em Minas. Então, estamos apresentando esses documentos ao governo federal para demonstrar a necessidade do governo federal ter uma visão mais proativa em relação a essas demandas mineiras. Já pensou em ser presidente? Eu? Eu não pensava nem em ser governador. Então, então, pode ficar tranquilo, que esse não passa nem de sombra. A minha vontade, volta a dizer, é ver o nosso senador Aécio, presidente da República, porque tenho certeza que será um grande presidente. Não, depois dele, eu digo isso. Ah, mas aí depois dele, nós não podemos ter tantos mineiros, vamos trabalhar para fazer um grande governo. Então, eu acho que há um sentimento do PSDB de Minas e dos mineiros de que o senador Aécio tem todas as condições pessoais, materiais, em termos de qualidade, em termos do seu histórico, do que realizou no governo do Estado, da sua articulação política para ser um grande presidente da República. E para nós mineiros, é claro que o presidente do nosso Estado, feito com carreira aqui e tudo, é um diferencial muito grande. O que o senhor acha das críticas dos seus colegas aí? Acho que estão pegando pesado, ou não estão entendendo? Falta de... Nós temos hoje, não só em professores, em todos os servidores, a necessidade permanente de pagar mais. Mas para pagar mais, temos uma realidade. O governo não cria dinheiro em árvores, ele também não aparece. Ele vem dos tributos. Há uma realidade orçamentária, uma realidade que é pública, uma realidade que é objetiva. Então, no momento que nós temos essa realidade, nós temos que nos conformar com ela. Então, é claro que todo governador, não só eu, como todos os outros, não só de mim, dos outros Estados, que enfrentam as mesmas dificuldades, aliás, nesse momento, eles, nós todos, gostaríamos de conceder os maiores reajustes possíveis. Mas estamos todos limitados pela realidade do Tesouro. Eu acho que as pessoas têm que ter compreensão desse dado. Eu, como sou servidor público de carreira de Minas Gerais, há quase 30 anos, sempre vou observar isso. É o que é possível. E com todo esforço, isso está sendo feito. Eu acho que o magistério tem de ser sempre valorizado. Nesse exato momento, nesse mês de novembro de 2011, quando o jornal Tempo comemora seus 15 anos, nós estamos atravessando uma situação de muita cautela, internacional e nacional. Basta ver os jornais todos os dias para ver o que está acontecendo. Então, nós temos de nos precaver, porque existem compromissos fundamentais com os próprios servidores que têm de ser cumpridos. Eu acho que ao longo desses 15 anos, certamente, muito foi feito. E a situação de Minas Gerais hoje é muito distinta de 15 anos atrás. Nós evoluímos. Não como gostaríamos, é claro, como o Brasil também evoluiu muito. E vamos torcer para que daqui a 15 anos, quando vocês venham se evitando o governador que estará aqui, aí eles possam comemorar mais 15 anos de avanços. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu quero volta. Obrigado.